Na verdade, eu comecei a empreender do nada. Eu comecei a empreender com vontade de ter alguma coisa que gerasse emprego, e não que eu fosse empregada, que eu pudesse gerar emprego e renda. Quando eu pedi apoio para o Sebrae, eu estava fechando o Blackout Modas, que não tinha mais condições de tocar, e o Sebrae me ajudou a um novo negócio no cosmético. Todos os nossos funcionários, quando entram, eles têm que fazer o curso do Sebrae. Ele é AD, é gratuito, do começo até o final. Mas o principal, a consultoria de marketing que é a fachada, nós tivemos pelo Sebrae, do site, da nossa logomarca, a marca, registrar a sua marca, antes de tudo, no mercado. Aí vem o projeto Líder, que é um outro projeto do Sebrae. Aí vem Empresa Viva, consultoria de vender mais, de gerenciamento de negócios, de finanças. Então, ou seja, todo o preparo é pelo Sebrae. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.